E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no vídeo de hoje eu vou tentar conseguir um Heracross aqui, que no jogo ele é considerado como Legend, um pokémon meio difícil de você conseguir. Tipo esse Ursaring aqui, ali em cima tá marcando Legend. Dá pra conseguir ele por Summon ou então no matinho aqui, que é a forma mais fácil. Nesse lugar aqui, na floresta. E também vai depender muito da sorte aí pra ele aparecer. Bom, você clica aqui no mapa, vai aparecer os pokémons que estão nessa área. Vou clicar nele e confirmar, ele vai pra onde ele tá. Chegamos, vou tá marcando que ele tá aqui na grama, mas agora é a parte difícil, você tem que ter sorte aqui pra encontrar ele. Pode ser rápido, como também pode demorar muito. Aí depois a gente dá sorte de cada um. No lugar de ficar fugindo, eu vou matar eles aqui, porque já ganha mais pontos. Então como eu tô vendo que vai demorar isso daqui, deixa eu ver que horas são. 18 horas, ó. Vou dar um cortinho no vídeo, quando eu encontrar ele eu volto. Então a pessoa conseguiu encontrar ele, demorou um pouquinho, não foi tanto também quanto eu imaginei que seria. Cadê a hora aqui? Ó, 18h20. Eu tinha cortado o vídeo em 18 horas, então basicamente foi 20 minutos aqui pra encontrar ele. Você pode encontrar ele em menos tempo também ali, em tempo menor ou então bastante. Vai depender da sorte de cada um, mas aí tá ele. Deixa eu trocar o pokémon aqui pra não matar ele, senão vai complicar. Já foi chatinho encontrar. Vou deixar ele dormindo aqui pra poder... Tentar capturar ele, aí consegui. O ideal seria tirar um pouco da vida dele pra facilitar na hora de capturar, mas... O meu tá level 22, se eu atacar eu acho que eu matou ele, mas os outros também são level alto. Se eu atacar eu vou matar, então eu tenho que tentar capturar ele assim mesmo, jogando só a pokebola. E deixar ele dormindo. Foz de final, fica, fica, fica. Usar mais uma ultra ball aqui, fica, 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 fica. Deixa eu ver aqui. Os pokémons que eu tenho... É, realmente, se eu usar outro eu vou matar ele praticamente, são bem mais fortes que esse. Então a estratégia é essa mesmo, deixar ele dormindo e jogar a pokebola. Não tem outra coisa pra fazer. Aê, boa! Tá o nosso Heracross Legend. Cadê ele, cadê ele? Deixa eu colocar no time já. Eu vou tirar o Pikachu aqui. A Dracula já tá aqui em cima. Deixa eu colocar ele aqui pra seguir a gente. Então aí tá o nosso Heracross. Demorou um pouquinho pra conseguir ele, mas tá aí. Depois eu dou uma upada nele. Ah, até que é legal aqui na... Seguindo a gente. Então tá aí pessoal, eu mostrei pra vocês aí como eu consegui um Heracross Legend. É um excelente pokémon. Demora um pouquinho sim pra conseguir, mas em comparação com a outra maneira de você conseguir, que é insumo gastando. Ele é de graça aqui. Então basicamente é isso aí pessoal. Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal. Deixa seu like aqui pra ajudar na divulgação. Brigadão. Valeu e falows. Tchau. 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 Tchau.